Todos os prefeitos que já fizeram e fazem parte da minha história aqui em Generação Cruzão, por favor. Muito boa noite a todos que estão aqui presentes, nesta noite um tempo de história e demorável, não só para mim, mas para todos os nossos companheiros que estão sendo homenageados e os que não estão sendo homenageados, porque estão no curso votado, mas que também merecem de forma especial os nossos problemas. Olha, eu confesso a vocês que são muitos anos de comunicação, mas também estou treinando, também estou treinando. É de alegria, sem dúvida, me dirijo à mesa, com a permissão de todos, para fazer o cumprimento ao nosso prefeito atual, de Jair Mariano, de Carneiro, como todos nós conhecemos, e ao cumprimentá-lo, estou cumprimentando de início aqui, todos os prefeitos que estão aqui presentes, e os que dirigiram essa terra até hoje, e que não estão aqui. Cumprimento na pessoa do nosso Presidente da Câmara, todos os vereadores que estão aqui nesta noite, e tantos que não estão, alguns estão aqui na plateia, outros não, outros tantos já se foram, mas também são vencedores, professor Leandro, dessa homenagem que a Câmara, através do nosso Presidente Wesley, e de todos os nossos vereadores, fazem nós nesta noite de hoje. Eu gostaria de nominar todos os vereadores, são todos meus amigos, tenho finesse especial a todos vocês, mas ficaria muito cumprido, e o cerimonial já o fez. Então, me recordo a esta situação de hoje, em nome dos ex-prefeitos, como me foi pedido. É uma responsável verdade, bora falar em nome dos ex-prefeitos. São 63 anos de história, 15 mandatos, consequentemente 15 legislaturas, seriam 16, 16, porque o Sr. Milho de Ode teve um mandato de 6 anos, e o falecido Dr. Persil, também teve um mandato de 6 anos. Então, em números reais aqui, nós tivemos a repetição dos mandatos do Sr. Milho, do João, a Carine, do Ordo, do Dr. Persil. Então, salve o programa, em 15 mandatos, nós exercemos o mandato, contando com o Carine, que está no exercício da função hoje, em 12. E nós, os ex-prefeitos, que aqui estamos, fazemos parte dessa elite, que teve o privilégio de administrar o município de Jardim. Eu quero, em um parênteses muito pequeno, para fazer aqui uma salvação. Há aqueles que contribuíram com o processo na qualidade de adversários, que não tiveram, por uma primilégia de vencer as eleições, como nós, os ex-prefeitos tiveram. Mas, tanto quanto nós, cada um daqueles que, ao seu tempo, disputou a eleição do prefeito, contribuíram muito para a beleza e a construção do nosso município, da nossa cidade, da importância que o município tem hoje para toda a região. Esses parênteses, é com o intuito mesmo de valorizar os companheiros que participaram do processo político nesses 63 anos. Eu quero aqui, iniciando a lista dos ex-prefeitos, como ela deve ser iniciada. Lembrando a plateia aqui presente, na grande maioria conhecedora, que o primeiro companheiro prefeito foi o seu ministro Marquete. E que teve, acho que não vou me lembrar de todos os vices, mas sempre, porque a história, deve ter sido o primeiro, a história é sempre lembrada, é sempre falada, é sempre discutida e colocada nas escolas e em todos os locais. Mas foi o doutor Prássico Caldas, pai, né, que foi o vice-prefeito, certo, Costanário? O senhorino Marquete. Aí, na sequência, o segundo mandato foi o seu cinto, é apelido, mas melhor nome, como o do Carmeiro. O seu cinto foi o segundo prefeito. O terceiro, já falecido, Salvador Valera. Depois, vem a era de dois grandes homens, de companheiros que estão vivos, graças a Deus. O senhor João Padre Arline, que não está aqui presente. E o senhor depois, dois mandatos, mas por ordem, depois do Salvador, o senhor João Padre Arline. Depois, o senhor Hermínio Pionde. Depois, o senhor João Padre Arline, novamente. Depois, o senhor Hermínio Pionde, no mandato de seis anos, o segundo mandato, por então dizer. Depois, o doutor Perseu, em 1982, o mandato de seis anos também. Foi sucedido, depois, aí começam os mandatos de quatro anos, novamente. O bordo, em 1988, e aí, peço licença a todos, para fazer aqui uma referência. Não existe, postenar, uma só caminhada que não tenha sido preciso dar o primeiro passo. Não existe. Às vezes, a gente não sabe dizer quantos passos tem a caminhada. Mas o primeiro, a veremos de lembrar sempre. E eu jamais, usando a palavra do ex-prefeito, deixaria de fazer esta... Deixar aqui essa palavra de agradecimento ao bordo, que em 1988, me continuou para ir com ele para a prefeitura, e não sabia dizer nem exatamente o que eu ia fazer. E eu também não sabia nem quanto ia ganhar. Foi assim, o início da minha caminhada, foi junto com o bordo, em 1988. Na verdade, foi em 82, perdemos a eleição. Mas aqui era ele, escutando a eleição. Aí, eu me lembro, mas a família estava junto. Depois de 88, aí já estávamos nós, juntos com ele. Então, eu faço menção e deixo essa palavra de respeito e de agradecimento ao órgão por ter me dado essa oportunidade de ter conhecido o processo político e da limpa-frente caminhar. E depois, no curso da história, nós estivemos juntos muito, apartados em alguns momentos. E hoje, aqui, juntos, normalmente, por esta circunstância, e não sabemos, pela frente, pouco. Mas nada nos impede estarmos juntos novamente. Indiscutivelmente, o processo político, ele tem essas avanças, e nós temos que saber respeitá-las e conviver por todas elas. Aí vem o contato de quatro anos. Muito obrigado. Vem o contato de quatro anos do doutor Perseu. Depois vem o contato de quatro anos do Manuel Fernandes Maciel, do Nevo. Vem o outro contato de quatro anos do João Piral. Aí vem o meu contato, o nosso contato, de quatro anos também. Aí volta ao Borba para a Prefeitura, com o mandato de mais quatro anos. E agora, o Tejair Valé do Caideiro, que é o nosso atual presidente do Jornal. Então, é uma história, se ouvir o meu, grande. E o Orbe se referiu a algumas coisas. São tantas, eu fiquei encantado. O Teatro não havia entrado aqui ainda. E estou, assim, estou emocionado de ver a beleza dessa obra, que foi, inclusive, o Orbe que trouxe para a nossa cidade. Mas a questão aqui, fazer atenção a ela, é que nós estamos aqui nesse espaço. Mas a cidade, o município, ele tem a participação de cada um desses que ocuparam o mandato nesses 63 anos. E eu fiz referência ao Dr. Prássico Trauques, mas não poderia ser justo, porque nós temos outros dois vice-prefeitos aqui. Eu estou vendo na plateia, pelo menos, o Sr. Ramiro Marques Poneiro, que foi vice-prefeito do Perseu, que é o seu mandato. E o Dr. Valdomir Marques Poneiro, que foi vice-prefeito do Sr. Ramiro Marques Poneiro. Não estou vendo nenhum outro vice-prefeito, nós temos o atual vice-prefeito de Alguiano. Mas, ao falar dos prefeitos, seria uma injustiça não registrar a importância dos vice-prefeitos no mandato de cada um de nós. E sem virar uma pessoa querida dentro do mandato de cada um, e que eles fazem uma dupla que dê resultado de trabalho, de convicção, de amizade e de compromisso de assumir. Isso é muito importante, poder falar isso num momento desses. E, além dos juízes prefeitos, também aqui a nossa atenção aos deputados. Que beleza, deputado Gilberto. Vocês estão em 81 anos. Eu estava tentando perguntar para a Clécia, se sabia a idade do Sr. Ramiro. E eu tenho a impressão que é em 88, 89, se já não foi um momento ali. Quantos anos para cá? Agora eu lhe. 89, estou com o que é? Isso eu sinto. Já passando a casa dos momentos. Que bom, né, deputado Gilberto, que nós estamos vivos, né, Carmeiro? Para receber essa homenagem em vida. Porque a homenagem é muito interessante e muito importante, mas precisa ser em vida. As homenagens póstumas são importantes, mas não têm a menor graça. Eu prefiro em vida. Eu prefiro em vida. Então, agradeço, naturalmente, em nome de todos, essa homenagem. Reportando aos deputados. Gilberto Rezende Carvalho, o que conheci de todos nós, quatro legislaturas de deputado estadual e uma de deputado federal. Eu sei que ele foi prefeito, mas foi em Manumbi, aqui em Jandai, na região. Nesse caso, estamos computando os mandatos de deputado estadual e de deputado federal. Quatro de estadual, um de federal. O Costenário não foi, ou o Barba sempre fala, que o Costenário é o centro de deputado. É verdade. O Costenário, dois mandatos de deputado estadual. Poderia ter sido mais, mas a política tem isso. Ela tem etapas, tem épocas, e nós temos que fazer a leitura dessas épocas e dessas etapas. Aí vem o Barba, em três mandatos de deputado federal. Dois de prefeito e três de deputado federal. E o Barba que fala que o Costenário é o centro de deputado, o Gilberto é o centro de deputado, nós podemos também dizer aqui, eu acho que sem medo de errar, que o Corba é o nosso centro de deputado federal. Eu não conheço cidade, do Porto da Nossa, do Porto da Nossa, que o Rio Pia São Marino tem tido tantos deputados, inclusive um deputado federal de três mandatos, um deputado estadual de um mandato. e um federal de um mandato, e um outro que não está em nosso meio, mas que também exerceu a prisão federal, que foi o Rio Pia Foro, a quem eu vendo a gente também. Com lenhagem, gostaria de vocês. Aplausos. Além do Imbra, que aqui não mais está, nós tivemos três mandatos de levantar esta palma, o meu tio, que também não está aqui, sendo palma dele. Meu tio, o povo desse espaço, também exalvaria, por três mandatos positivos, assim como o Gilberto IV, o Porto III, e o Mostenário II. Então, aqui, eu não estou com o propósito de nós aqui, falando nos enviarmos, que se trata disso, mas acho que, não acho, eu tenho convicção, que Jandaya é um município diferente da rua. Não tenho a pena com isso. A história conta, a história diz, e a história prova. Não adianta, o pessoal, com todo o respeito da nossa região, que também sempre esteve junto com Jandaya, uma somatória de forças, com essas eleições, com esses mandatos todos, mas aqui é diferente. E, já falei um minutinho, então quero fazer aqui uma colocação, com a licença de todos também, porque aqui, todos, tem, tem nos homens o mesmo de autoridade. Então, nós inauguramos em Jandaya, e aqui teve várias etapas, várias épocas, várias situações, mas o Corvo, em 1988, inaugurou um sistema, que prevalece até hoje, da diplomacia. Eu não sei, senhor Elson, o senhor me acompanha, todos os anos, e a vida inteira, tanto quanto, tantos que aqui estão. É essa a diferença, que já está aí. essa escola, que o Corvo criou em 1988, e que tem seguimento até hoje, ela, ela explica, esses mandatos todos. Isso aí não é fruto, da vontade, do meu tio, do próprio Corvo, do Bolsonaro, de qualquer um de nós, que estamos perfeitos. Isso é o resultado, de um processo, de articulação, que preza o respeito, mesmo quando a situação, não nos era da classe. Eu, exerci o mandato, exatamente em cima, dessa falta. Iniciei, ou iniciamos, o professor meu, no mandato, e terminamos, com, nenhum inimigo, nenhum, nenhuma queixa, que envolvesse, um comportamento, desrespeitoso, da nossa parte. Com nenhum, dos ex-prefeitos, com nenhum, vencedor, com ninguém, da sociedade, o Jonas, se lembra bem disso. Então, eu, não usei isso, e estou usando, estas palavras, para falar, do nosso homem. É porque foi, é uma escola, que está em curso ainda. Eu não sei, se o pessoal, vai mudar o aluno, que foi iniciado, em 1988. O Perseu, não está aqui, mas ele tem mérito, nisso também, porque o mandato dele, já, de 1982, quando venceu, as eleições, já deu a vista, de que o processo, estava mudando, em relação, ao sistema, de fazer política. Então, o Orna, tem esse, ele tem esse mérito especial, entre tantos outros, que, obras, coisas, situações, como todos nós, temos aqui, um mandato a ser, descorrido, se fosse um propósito. Mas, esse detalhe, me faz, professor Miranda, fazer essa colocação, de que, a motivação, que todos nós tivemos, a partir de 1988, para tocar o processo político, com respeito de diplomacia, fez a diferença. E, carneiro, você está no exercício do mandato, sem que você, pratique a história, convive com as animosidades, com as adversidades, os contra, de forma respeitosa, isso é importante. Vai, assegurar, o direito de ser respeitado, também, indiscutível, e vai dar sequência, ao que tudo indica, a essa, filosofia, de trabalho organizado, dedicado, desfrutado, mas, acima de tudo, respeitoso. Então, olha, você tem esse mérito, e, para mim, no meu entendimento, foi uma escola, que estaria até hoje, dando certo. O que fala mais? Agradeço, a todos, que aqui estão, cujos homens, eu queria até, fazer uma citação, com a licença, dos demais, vai falar em algum, com a vereadoras, e, acho que foi, muito bem excluído, o presidente, senhores vereadores, Zé da Gruta, você, que, gosta, nós estamos, já estávamos, já falamos tantas vezes, dessas coisas, brasileiro, Nathanael, os demais, que aqui estão, eu sou humilde, é um, uma personalidade, diferente, nessa cama, eu, Jorge, abri, essa, 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 para dizer o seguinte, foi bem escolhido, seu nome, você, além de um grande orador, deixou uma marca, na história, de um grande orador, gostaria do Fred, do senhor Fred, que estivesse, não está, mas, viu, José, e tantos outros, viu, Luiz, e outro, é, inconfundível, não é, doutor, grande amigo, grande companheiro, eu acho que você, pode sim, falar em nome de todos, por garantir, e ser, as minhas palavras, com a Maria, com o pai, queria que minha mãe estivesse aqui, onde está, e agora, não queria que eu estar, e ser, as minhas palavras, eu sou irmão, e agradecido, doutor, bom, amigo, seu amigo, porque, é uma história, muito interessante, é uma história, muito interessante, que nós vivemos, e só quem viveu, ou vive, essa história, sabe contá-la, com a emoção, que estou sentindo agora, muito grato a todos, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que Deus nos proteja a todos, obrigado a você que usou, nós queremos convidar agora, o senhor Gilberto Rezende, que vai para a tribuna, para fazermos a palavra também, e que, o senhor Gilberto Rezende,